Música It's the dream Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo um pouco diferente aqui pro canal Sim galera, na verdade é um pouco diferente porque mais uma vez nós estaremos falando mais uma vez sobre o PES 2020 Só que o que aconteceu? Bom, quem não sabe, quem não conhece, quem acompanha que o canal já há um pouco de mais tempo sabe Que tem um canal chamado Widens Que eu vou estar tirando aquele primeiro link na descrição Que quem não sabe também pessoal, ele é parceiro da Konami, é um canal parceiro que sim produz alguns trailers Sim, ele produz os trailers do jogo e posta lá no canal dele No PES 2019 foi assim, ele postou alguns vídeos de alguns trailers de gameplay E assim por diante, postou três de tudo cara E sim galera, esses dias, eu acho que foi dia 28 de maio Ele postou um trailer chamado PES 2020 Só que bom pessoal, não precisa ser nenhum perito em Pro Evolution Soccer Pra saber que isso é um trailer conceito Que não terá o The Journey no jogo Mas o que eu achei legal fazer? Eu meio que mostrar esse trailer pra vocês Lembrando que o vídeo original vai estar aqui na descrição Dando todos os créditos a ele, que foi ele que produziu tudo Foi ele que fez tudo Então dá lá uma olhada no canal dele, se inscreve lá também Só que o que eu vou fazer? Eu não vi esse vídeo, eu vou dar uma react, vamos dizer assim Pra nós vermos como seria esse The Journey Se fosse, se caso existisse no Pro Evolution Soccer E depois eu vou falar se tem possibilidade ou não do Modestory aparecer Não no PES 2020, mas quem sabe em uma futura versão do jogo, beleza? E sim, eu vou usar alguns pronunciamentos oficiais De algumas perguntas que foram feitas para os produtores da Konami E sim galera, hoje nós tiramos a nossa primeira análise De como seria caso eu tivesse o The Journey com esse trailer Que ele produziu, que tem um total de 2 minutos e 5 E depois eu vou conversar um pouquinho mais com vocês Sobre essa possibilidade de algum dia O The Journey sim, comparecer no PES Qual é a nossa real situação? Será que ele vai aparecer? Será que não vai aparecer? Fica de olho até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ficar show de bola Bom, achei bem legal trazer esse vídeo né galera Nós saímos da mesmice de notícia, notícia Sim, eu vou trazer esse trailer aqui Que é um trailer conceito, lembrando, não é um trailer oficial Ele produziu sim pra vermos como seria O The Journey no PES, beleza? Eu só quero deixar bem claro aqui que ele mistura PES com GTA Ou seja, pelo que eu vi pessoal Pelo que eu vi pela thumb Provavelmente vai ser o The Journey do Franklin do GTA Sim, vai ter participações do Michael e tal Então isso eu achei bem legal E vamos vermos aqui a produção que ele fez galera Sim, GTA misturado com PES Vamos ver o que vai sair dessa mistura Só lembrando, deixa o seu like aqui abaixo Também não se esqueça de se inscrever no canal Porque o vídeo de hoje é um pouco diferente É um vlog aqui com o React Então sim pessoal, mas no decorrer dessa semana Eu vou ir trazendo pra vocês de tudo As informações de PES 2020 também Dia 11 tá chegando galera Dia 11 vai sim sair as primeiras gameplays e os primeiros trailers Então se inscreve aqui E ativa o sininho também, beleza? Então vamos aqui dar play no vídeo Eu não vou pausar, eu só vou fazendo alguns comentários No decorrer do vídeo Pra nós darmos aquela primeira análise Depois eu vou comentar um pouquinho mais por cima E sobre essa possibilidade também, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui Já dei o play já Olha, vocês podem ver aqui ó Já vou colocar o fone né Pra eu ouvir também os áudios Beleza, vocês estão vendo aí que São cenas da Champions League É o Michael ali também aparecendo por trás Mano, muito bacana Infelizmente não tem mais a Champions League né Olha o Franklin Provavelmente são imagens Produzidas no PES 2018 né pessoal Porque não tem mais Infelizmente né A Champions League no PES 2019 Olha uma bola ali Vamos ver Olha o Franklin aí Com o posteiro do Messi ali atrás Nós vamos começar uma jornada O que você? É simples Três passos Um, você sai desse cabelo Dois, você viaja para a França E três, você se tornou o melhor jogador do mundo Pelo que parece o Michael é o agente dele né velho Olha ele fazendo os cortes de cabelo Fazendo viagem Entrando em campo pelo PSG né Mediável pra ver que ele é o jogador do PSG Olha aí ó A face do Franklin também ficou bacana Olha o parceiro do Neymar Naquela entrevista coletiva Cara Da hora, da hora Eu quero que você me deixe jogar contra o Messi homi Lembre, passo 3 Ha, você pode ser melhor do que ele Só se você parar o seu mau comportamento Eu não sei o que você está falando Eu não sei o que você está falando Cara, seria muito bacana uma história assim Mas não com o Franklin Claro, ele está fazendo uma mistura com o GTA E tal Aí ó, tudo uma história por trás né É, pelo que parece os familiares deles também faleceram naquele acidente Que vocês acabaram de ver né Olha ele entrando em campo provavelmente na final da Champions né Contra o Barcelona Olha, acabou Cara Curti pra caramba mano Achei bem legal esse trailer que ele produziu né velho Toda uma história por trás Dá pra ver que o Franklin é aquele personagem de favela mesmo Tá quebrado Jogando pelo PSG Jogando na final da Champions Todo um enredo por trás da história Lembrando que isso aqui é um trailer É, como sei Vamos dizer assim Um trailer criado por ele Tipo, como seria Como seria um The Journey Caso fosse misturado com GTA e tal Mano, achei show de bola Achei muito legal mesmo Essa produção que ele fez Todas as produções que ele faz São muito bacanas Inclusive eu uso algumas aqui nos vídeos de fundo Quando eu falo algumas informações Então o cara realmente manda velho Ficou muito show de bola esse trailer que ele produziu E agora mano Será que depois desse nosso primeiro gostinho De The Journey no past Será que o The Journey vai aparecer no past 2020 Será que vai aparecer no past 2021 Conta a real situação pra nós Bom pessoal O que que aconteceu O André Bronzoni Eu já falei isso alguns vídeos atrás Mas eu vou falar a real situação agora Mano, muito possivelmente Eu acredito sim Em um modo história Dentro da franquia PES Só que o que que vai acontecer Quando é que isso vai chegar Bom pessoal Na minha opinião Só na próxima geração de consoles Eles começaram a pensar nisso melhor Porque como vocês sabem A Fox Engine atualmente Ocupa muito espaço do CD E acaba que eles não tem muita liberdade Pra trabalhar em muitas coisas novas Para o jogo e tal Mas beleza Isso são o que eles falam por ano e tal Mas ele já se pronunciou oficialmente Falando sobre um modo história Sobre um possível modo história Chegando no jogo E eles falaram sim Que a antiga geração Que até então Eles ainda produziam jogos Pra antiga geração Limitava demais A produção para nova E assim que eles parassem De lançar pra antiga geração Eles começariam a pensar Em uma possibilidade De incluir um modo história Dentro do jogo Bom Até então Nós começamos a sonhar Depois desse pronunciamento Do André Bronzoni Ele falou isso Em uma entrevista Ao canal Última Ficha Que eu trouxe aqui também Em vídeos Explicando melhor Então nós começamos a sonhar Nessa possibilidade De termos Um modo história Presente no jogo Passou-se anos Passou-se anos Isso foi no lançamento Do PES 2018 Eu acho Se não me engano Quando estava Pra lançar o PES 2019 E é Acho que foi alguns meses Antes do PES 2019 Lançar Ele deu esse pronunciamento E até então Mais nada Né pessoal Então o que eu acho Que vai acontecer No PES 2020 Obviamente não teremos Um modo história Né pessoal Porque eles estão dando Total foco Para o Mike Leib E também para a Master League Então obviamente Não vão incluir Um modo história Talvez eles façam sim Na próxima geração de consoles Um modo história Vamos dizer assim Não como o EA Sports fez Que é um modo A parte Para o The Journey Mas sim Um modo dentro Do rumo a estrelato É o que eu gostaria De ver É o que eu gostaria De ver O modo semelhante Do PES 2013 Que na minha opinião Foi o jogo Que mais se aproximou Com o modo história Que a Konami já produziu Então se eles fizessem isso Novamente Esse ano Esse ano não Porque eu sei Que não vai ter modo história No PES 2020 Infelizmente Talvez tenha Quem sabe eles tenham Uma surpresa Né pessoal Para nós Mas eu realmente Acho que não Mas Talvez nos próximos anos No PES 2021 Talvez eles começam A pensar nisso Porque a EA Sports Desde 2016 Quando o FIFA 17 Ia sair Eles produziram Esse modo história The Gianni Alex Hunter Cara O jogo foi lá Nas alturas Se o jogo já vendia Mais que o PES Cara Vendeu mais que o dobro Sim pessoal E a Konami Nada de pensar Em algo Para meio que Reviver a franquia Sabe Meio que Fazer o jogo Voltar a respirar Voltar a vender Algo pelo menos Próximo Da que a EA Sports Fez Eles não pensaram Nada novo O jogo não Apresenta nada novo Há anos E acaba deixando O FIFA Apontar cada vez Mais no mercado Então realmente Eu acho que Para a Konami Se eu trabalhasse Na Konami Eu pensaria Uma possibilidade Daria essa sugestão Sei lá Para aperfeiçoar Um rumo ao estrelato Não incluindo Modo a parte Do modo história Mas fazer algo Como a gente viu Aqui nesse trailer Fazer tipo Um modo muito foda Fazer um modo Muito completo Sabe Como era o PES 2013 Não daria tanto trabalho Assim na minha opinião Não Tipo Daria trabalho Para caramba Mas seria um trabalho Muito bem recompensado Eu tenho certeza Disse que eles Fizessem isso Dessem e peçam atenção Para o rumo ao estrelato Até fizesse O modo a parte Nós gostaríamos bastante Se isso também acontecesse Venderia bastante Infelizmente no PES 2020 Mesmo com esse trailer Que foi produzido pelo Widen Que é o cara que produz Sim Alguns trailers Para a Konami Infelizmente ele produziu Esse trailer Mas infelizmente Não vai ter né pessoal Foi só um trailer conceito Só para nós termos Um primeiro gostinho Porque é claro Não teria uma boa história Com o Franklin É claro que foi Uma mistura de PES Com GTA e tal E ficou essa coisa Eu curti pra caramba Tem todo um enredo Por trás da história Mano ficou show de bola Beleza Mas fato é Que para o PES 2020 Pessoal eles ainda Começarão Continuarão a dar Uma atenção maior Para o MyClub E também para a Master League Master League quem não sabe Estamos no segundo ano Do projeto de três anos De reformular o modo Como um todo E sim pessoal Pelo que eu sei Esse ano Dará uma grande atenção Para a Master League Porque eles disseram sim Que não fará uma grande atenção Para o MyClub Porque manter a mesma base Do ano passado Então sim O que resta É a Master League Ter muitas melhoras Isso é o que eu espero Todos vocês também Que eu tenho certeza Mas bom pessoal O fato é Que o que eu já falei Para vocês nesse vídeo É que infelizmente Não teremos modo história Infelizmente Mas eu achei legal Fazer um vídeo Para nós falarmos sobre isso Principalmente depois Que eu vi esse trailer Sendo liberado Ficou show de bola Ficou incrivelmente Muito bem feito Então sim pessoal Já deixa o seu like Aqui no vídeo Dá uma passada No canal do Itens Também Mano Ficou muito bacana Esse trailer Ele sempre está produzindo Trailer também Tenho certeza Que assim Quando o PES 2020 Tiver para lançar Ele vai produzir Mais trailers Dos tipos também Então dá lá uma acompanhada Se inscreve lá também Eu vou ficando por aqui Pessoal Se inscreve aqui No meu canal também Porque eu vou trazer Todas as novidades De PES 2020 Até o lançamento Hoje foi um vídeo Só para sair das mesmas Mesmo Porque eu estou Trazendo muitas novidades Há muito tempo Então trazendo um vídeo Assim meio interessante Meio legal Curioso A gente Que vocês gostariam Beleza Pessoal Vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Passa nas minhas letras Se inscreve aqui na descrição Até a próxima Falou